O treino ideal para jovens obesos. Com o aumento de meninos e meninas obesos no Brasil, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e da Federal da Paraíba resolveram correr atrás de qual intensidade de exercícios beneficiaria mais essa turma. 43 adolescentes obesos foram convidados a se exercitar diariamente durante meia hora na esteira. Eles foram divididos em duas turmas. Uma pegou relativamente leve. A outra malhou em um ritmo bem mais puxado, chegando a ficar bastante ofegante durante os treinos. Nos dois grupos, a pressão caiu. Isso porque a atividade física favorece a fabricação de substâncias que relaxam os vasos. Mas só quem suou a camisa até cansar apresentou melhora na oxigenação. Os alvéolos pulmonares dessa garotada ficaram mais eficientes na tarefa de jogar oxigênio para o sangue e retirar o gás carbônico. E a cintura também só diminui para valer nos jovens que se exercitaram em ritmo forte. Os achados mostram que o exercício vigoroso pode ser o mais indicado para evitar que a obesidade na adolescência prejudique o coração dessa rapaziada lá no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto